Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Papo cabeça com vocês aí do canal, 6 horas da manhã. Eu treinei e eu fiquei uma hora dentro da academia pensando, estratégia. Pensar também faz parte do sucesso, sabe, pra você chegar lá. Pensei muito, tô pensando, Mansão Maromba evoluiu muito do que era antes, mas tá precisando evoluir muito mais. Então hoje tem pessoas cuidando da minha parceria, não tinha uma pessoa específica, era eu que negociava tudo. Hoje tem uma pessoa aqui dentro, tem uma pessoa pra me ajudar no meu Facebook, tem uma pessoa pra ajudar nas postagens do Instagram. Tem uma pessoa pra cuidar das pessoas aqui. Então quem entra, quem sai, a primeira conversa não é comigo mais, antigamente era tudo eu. Tem pessoa pra limpar, não tinha. Pra casa tem uma pessoa que a gente contratou pra limpar. Tem uma pessoa que cuida de tudo relacionado à manutenção. Tem muita coisa. Mas eu tô sentindo muita falta de... A minha cabeça tá nas pessoas que eu tô junto. A minha, a minha. Então tipo, acabei de chegar, luz da mansão ligada. Isso e aquilo, sabe aquele tipo... Isso aqui pode ser melhor. Isso aqui pode ser diferente. Isso aqui pode ser melhor. Isso aqui, pum, pum, e fazer acontecer. Sabe? Tá faltando isso aqui. Eu quero uma pessoa pra tá junto comigo aqui. Se você conhece alguém, olha que legal. Que trabalha na televisão, não sei. Que trabalha em algum canal. Que faz faculdade de marketing. Que tem a proatividade. Eu preciso de pessoas desse nível aqui. Pra me ajudar a Mansão Maromba ser referência. Eu vejo possibilidade do meu canal. E da Mansão Maromba. Da Mansão Grey, que é o Free Fire. Da Mansão Hype ser referência a Brasil. Só que eu só vou chegar lá se eu tiver mais cabeças pensando. Mais cabeças minhas. Mais cabeças de pegar algo ali. E falar, Toguro, me provar. Tá errado aquilo ali. E tá dando certo. Tipo assim, nem precisa falar. Falar, deu certo. Você viu que deu certo ali, Toguro? Deu certo o que eu fiz. Então tá faltando isso. Tá faltando marketing aqui dentro. Eu tô criando uma agência de marketing aqui dentro da Mansão Maromba. Tem pessoas... Aqui virou uma... É tipo assim, galera. Chapeuzinha Ada. Ganharam 100 mil seguidores em uma semana. E já estão monetizando isso. Em uma semana. Imagina se a gente pega essas pessoas e faz um trabalho legal de marketing. Então aqui é uma mina de ouro. Pra fazer influenciadores ainda monetizar em cima deles. Eu tô investindo no funk, na música, no trap. Só que a minha cabeça não consegue fazer... Pô, você vai tomar conta da musculação? Um exemplo, um exemplo que já era pra ter sido acontecido. Já era pra ter... Já era pra estar acontecendo. Ramon. Gnomo. São atletas de ponta, de elite hoje. E um exemplo, a gente não teve um contrato de tipo... Ah, a gente ajudou na imagem, pum, pum. Então um exemplo... Eu tô falando aqui como empreendedor, tá? Aqui não tô falando como um ser humano, aqui é empreendedor, marketing. A gente, teoricamente, a gente teria o passe do Ramon e do Gnomo, que são atletas. Então hoje... Muito teoria. Então todas as pessoas que entram aqui tem que ter o passe nosso. A música, a gente tem 10 artistas aqui. Então tem contrato em todas elas. Eu trouxe todas elas. Só que pra monetizar a música, vai tempo, demora. Então, galera, eu tô pensando. Eu preciso de mais cabeças toguro. Se você conhece uma pessoa desenrolada, que trabalha com o marketing, trabalha com o YouTube, faz acontecer. E às vezes não tá sendo valorizado, sabe? Às vezes quer uma nova oportunidade. Eu tô atrás de você. Eu preciso de cabeças toguro junto comigo. Eu quero transformar Mansão Maromba em referência. E pra eu transformar Mansão Maromba em referência, eu preciso... De um time Esparta 300, manja. Não adianta só ter o técnico. Então, galera, hoje eu tenho que cobrar, galera. Vamos postar. Que nem eu chego aqui duas horas, mano. Eu tenho que falar, mano, tá fazendo o quê, irmão? E aí? E aí? Eu tenho que cobrar os câmeras. Eles estão fazendo, mas eu quero mais. Quero mais. Então, eu quero pessoas ao meu lado que são aqueles mais. Que eu falo, mano, calma. Vai com calma. Que nem seis horas que eu quero, mano, fazer, produzir. Então, eu quero pessoas ao meu lado, galera. Então, eu tô pensando. Eu tô pensando. Quero transformar Mansão Maromba em referência. Eu preciso de você. Você que tá vendo essa mensagem. Você que trabalha no marketing da Sony Brasil. Eu quero você. Você que trabalha na empresa de cinema. Eu quero você. Porque eu quero transformar Mansão Maromba em referência. Eu preciso de cabeça. Eu preciso. Hoje tem condição. Né? Hoje eu tava falando com... Caraca. Hoje eu tava falando. Que legal. Que é o banheiro da Mansão Maromba. Saiu. Olha que visão. Saiu aqui. Olha a Mansão Maromba como é bonita, Felice. Academia da Mansão como é top. Embaixo casa. E aqui é a Mansão Maromba. Aqui, galera. Foi um... É um trabalho que eu tenho com o meu pai. Que ele... Tipo assim, mano. Ele não me apoia no meu projeto. Aqui. Meu pai tinha essas casas de aluguel faz tempo. E eu falei. Pai. Você nunca vai usar a laje da casa lá. Né? Isso era um sonho que eu já falei nos vídeos anteriores. Pai. Não. Eu nunca vou usar, filho. Aí eu falei. Pai. Quero comprar a casa lá. Ele não vende. Eu falei. Por que não? Meu pai tem uma esposa. Tem filhos. Tudo fora do casamento. Tipo assim. Não é da minha mãe. Então, existe várias incógnitas que eu até hoje não entendo. Então, eu quis comprar essa casa aqui. Mas aí meu pai falou. Não. Pode construir lá, filho. Nunca. Meu pai nunca ia mexer aqui. Meu pai tem outros negócios. Outras vidas. E eu construí. Então, ficou algumas dependências. Eu falei. Eu queria comprar tudo pra transformar tudo em Mansão Maromba. Então, aqui tem um inquilino. Ali tem outro. Aqui embaixo tem outro. Só que poderia ser muito utilizado na Mansão Maromba. Então, eu tive que alugar a casa lá. Alugar. Negociar com a vizinha que superentendeu o meu lado. E é um papo cabeça. Papo chato. Mas eu preciso falar com vocês. Vocês que me acompanham. Pra vocês entenderem o que eu preciso. O que tá acontecendo. Minha vizinha. Vamos. Aluguei uma casa. Então, não precisava nada disso. Se meu pai tivesse vendido isso aqui, sabe? Era a gente usar tudo. Pra ser Mansão Maromba. Até aí tudo bem, galera. O que eu quero dizer, mano. É que a gente... Eu sinto. Que a Mansão Maromba vai ser referência. Só que eu só vou chegar lá. Se eu tiver cabeças toguro junto comigo, ao meu lado. Que faz acontecer sem eu cobrar. Faz acontecer sem eu precisar a minha proatividade cobrar. Tá, pega. Que susto. Então, meu Deus. Então, se você... Eu tô precisando contratar pessoas cabeça. Tipo assim, pessoas que fizeram acontecer no marketing. Vamos ver um exemplo, galera. O que fizeram acontecer no marketing, sei lá, de uma empresa qualquer. Da Danone. Fizeram o Activa lá. O cara fez o projeto da Activa. Então, eu preciso de pessoas desse naipe aqui na Mansão Maromba, velho. Porque hoje, galera. A Mansão Hype. Tem uma queda. Mas eu que tenho que ser o líder de torcida. Deu uma queda. Vamos mudar. Então, eu preciso de pessoas que, tipo assim, a Mansão Hype caiu. É isso. É isso. Resolveu. Um milhão de visu. Então, eu tô tendo que resolver. Os outros, tudo passa por mim hoje. Mas eu tenho pessoas hoje. Mudou muito. Mas eu ainda preciso. Eu preciso de cabeças. De... Marcha. Às seis horas da manhã. Vamos engolir. Vamos beber. Vamos pra cima. É isso que muda. É isso que... Por trás de grandes empresas, tem umas cinquenta pessoas... Você vê o marketing que a gente conheceu. A fábrica da NAI. São trinta pessoas cuidando do marketing. Só marketing. E aqui tá sendo só eu. Aqui tem muitas pessoas... É... Tipo... Marionetes. Eu preciso... Vamos, vamos, vamos. Eu quero pessoas agora, galera. Que... Me tragam. Já feito. Ó, Toguro. Canal da Mansão Marombo. Eu fiz esse conteúdo. Esse, esse, esse... Ó. Três milhões de acesso a esse vídeo. Ó, galera. Conseguiu... Ó, Toguro. Conseguiu uma parceria... Com a... Eu quero... Eu tenho algumas empresas que eu quero trazer pra Mansão Marombo. Uma delas é a Frutale. É aquele sorvete, né? Que é pouca caloria. Mano, a gente tem condição disso. É a cara da Frutale. Que é um sorvete de quatro real. Eu gosto pra caramba. De uva e de limão. É a cara da Mansão Marombo. É a cara da Mansão Hype. E o cara me traga. Ó, tô com o marketing aqui. Vamos fechar? Né? É tudo eu. Tô negociando com a Taurus. Armas, armamento. Mas eu que tô com o Inatraz. Tô negociando com a PubG. Mas eu que mando o Viret. Então eu preciso de uma pessoa desenrolada. Que às vezes já tem todos esses contatos. E faça acontecer. Papo... Galera, é um papo chato. Mas eu tenho que conversar com vocês. Então eu preciso dessa pessoa. Me ajudem, galera. Se você conhece essa pessoa. Que trabalha aí, mano. Sei lá. Na rede de TV, né. E quer somar. Às vezes não precisa nem trabalhar comigo. Quer somar. É uma troca. É um trampo, mano. Vai ganhar junto comigo. Minha cabeça pensa muito, galera. Só que eu tenho medo de... Minha pensa. Tenho várias ideias. Só que eu não consigo colocar em prática. Porque faltam pessoas ao meu lado. Nossa Maromba mudou muito. As pessoas que estão do meu lado estão trabalhando. Mas são o básico. Eu quero mais, mano. Eu quero mais que o básico. Porque se eu for o básico, eu vou ser mediano. Meu canal vai... Eu quero que ele seja referência. 2021. E pra isso eu preciso de pessoas ao meu lado. Eu tô criando uma empresa de marketing dentro da mansão. Então pessoas... Vem a mansão... Hoje veio... Uma pessoa lá de Recife. Um influenciador. E me botou várias ideias na minha cabeça. Você tem noção que a pessoa tirar uma foto aqui... É status. Tá ganhando. Só de bater uma foto já ganhou. Teve uma menina que passou uma semana aqui. Ganhou 20 mil seguidores. Já ganhou. Você tem noção disso, Tugor? Eu tenho. Então... Você tem noção de pessoas que estão ganhando agora? Tem pessoas aqui na mansão... Na Maromba... Que estão tirando muita grana. 10, 20, 15... Sei lá quanto. E não consegue... Sabe? A proatividade de pagar uma conta de luz. De pagar uma gasolina, um Uber. Sabe? De ajudar em alguma coisa. Então... Galera... Preciso monetizar em cima dessa... A gente tem uma mina de ouro. Qual que é a minha missão hoje? Eu consigo fazer pessoas do zero transformar em 100 mil. Eu consigo fazer pessoas de 100 mil a chegar... O cremozinho tá chegando a um milhão. É uma junção. Então... Não tô falando que eu sou foda. Eu tô falando que a junção é foda. Se você juntar uma pessoa que tem um talento, que é dom, que é desenrolada... Juntar com a mansão Maromba, que é o Toguru... É potência. Várias pessoas surgiram daqui da nossa imagem juntos. Eu e mais alguém. Então é a junção. Tô falando que eu sou o melhor ou a pessoa melhor. É a junção. Um mais um é dois. Mas o resumo de tudo. Eu preciso de pessoas que façam a mansão Maromba ir pra outro patamar. Que façam a minha imagem ir pra outro patamar. Preciso de um time. Eu preciso de pessoas que já chegam aqui. Eu tô... Eu trouxe... Essa pessoa aqui que faz máquina de sorvete. A gente vai... A mansão Maromba não vai ter uma máquina de sorvete. Então eu quero esse tipo de pessoas. Pessoas desenroladas. Pessoa que vende água no rio, tá ligado? Caraca, vende água no rio. No rio você vai lá e bebe água. O cara consegue vender água no rio. Se você conhece... Se você é essa pessoa... Se você trabalha aí... Se você... Eu quero pessoa... Galera, eu vou deixar um e-mail aqui. Pra você que é desenrolado. Trabalha. Tem um LinkedIn informado em marketing. E desenrolado. É trampo. Não é oportunidade. É trabalho. Então você tem que ser... Já trabalhar. Experte. TI. Não sei. Manda esse vídeo aí. Eu trabalho por trás do pânico. Eu trabalho de noite. Eu quero pessoas desse nível. Pra ajudar a mansão Maromba ir pra outro patamar. Quero provar pra pessoas que nós pode. Eu tenho algumas... Eu levei alguns murros aí. Que eu quero provar que nós é bom. Então a gente vai provar. E eu preciso de pessoas ao meu lado. Papo chato. Papo cabeça. Mas você que tá junto no canal. Deixa o joinha. E deixa a sua opinião aí. Tamo junto. Eita, quase caiu meu celular. Essa mansão Maromba. Ha, ha. Macha.